Após uma gestante vir a óbito por trombose no estado de São Paulo, depois de ter tomado a primeira dose da vacina AstraZeneca, a Anvisa suspendeu a aplicação em todo o país. O subsecretário de saúde, Luiz Carlos Reblin, falou sobre a situação do Espírito Santo. Nesse período, nós não vamos vacinar esses dois grupos com a vacina AstraZeneca até que o Ministério faça uma nova definição. É uma investigação, os eventos adversos com as vacinas ocorrem, todas as vacinas têm seus eventos adversos, a grande maioria sempre é um evento leve, uma dor no local, às vezes uma febre baixa, mas quando é um evento dessa natureza, nós precisamos então aguardar a investigação do Ministério para que ele nos indique como proceder daqui por diante. De acordo com Reblin, não vai haver prejuízo em quem tomou a primeira dose do imunizante. Quem tomou a primeira dose da AstraZeneca, que foi muito recente, provavelmente a segunda dose vai ser no mês de julho. Até lá, se houver uma relação com a vacina e a AstraZeneca não puder ser mais aplicada em gestantes, o Ministério deverá indicar qual é a segunda dose ou como nós vamos proceder. Para o obstetra Rafael Ângelo, a suspensão da vacina AstraZeneca ainda não é motivo de preocupação. E reforça que o importante é se vacinar, seja qual for o fabricante. A recomendação é sempre, pelo menos minha, é sempre acreditar na vacina. Eu não acredito que a AstraZeneca seja uma vacina ruim. Não é, não é. Se a gente tem a opção de vacinar, poxa, eu só vou aceitar se for vacina da Pfizer. Poxa, não faça isso. A gente está diante de uma pandemia, de uma calamidade, de uma coisa que está acabando e devastando famílias. Poxa, se você tem só a opção da AstraZeneca, vacine com a AstraZeneca. Vamos, então, recomendar, a gente vai conseguir a vacina da Pfizer para todas as gestantes. Ótimo. Eu prefiro, é uma vacina que, aparentemente, olha só, na medicina a gente sabe muito pouco sobre pouca coisa. E esse pouco que a gente sabe, talvez daqui a algum tempo seja diferente. Eu costumo falar isso, parece uma coisa meio engraçada. Mas, hoje, a gente está em meados de maio de 2021. Hoje, a gente acredita que a vacina realmente da Pfizer é muito mais segura para a gestante. E por que não usá-la? A Cíntia, que está grávida do primeiro filho, estava marcada para tomar a vacina AstraZeneca. Mas, mesmo com a suspensão, ela afirma que não está com medo. Mesmo com a notícia que teve uma gestante em São Paulo que veio a óbito, né? Eu acordei, fui, me arrumei, fui tomar a vacina, né? E quis arriscar, pelo simples fato de ver milhares de pessoas tomando, grávidas, e ter só um caso de óbito até agora. Mas, infelizmente, eu não consegui. E diz que quer vacinar logo. A gente acaba ficando um pouco assustada com a situação, ainda mais por ser o primeiro filho, a ansiedade. Então, eu, no meu caso, eu arriscaria a tomar qualquer vacina, no caso que o Ministério da Saúde liberasse. O subsecretário ressalta que as vacinas são seguras. E diz que a Secretaria de Saúde vai aguardar, segundo a ordem, até que as investigações sejam concluídas. O benefício da vacina é muito maior que o mal que a doença pode causar. Só no Espírito Santo, desde o começo da pandemia, já faleceram 11 gestantes, 11 mulheres grávidas no Espírito Santo perderam a vida pela doença. Então, e nós temos notícia que, se for um efeito da vacina, de um episódio no Brasil inteiro. Então, a gente, avaliando a condição comparativa entre o que a doença pode causar e o que a vacina previne, a vacina ainda é muito segura para todos nós.